E a ocorrência que a gente... Até o Igaara falou comigo, né? O Alapê II também, já não era o Major, já era o Major Monteiro, que já estava comandando lá a gente. O Major Luz deixou o legado todo, a rapaziada toda, a rapaziada excepcional. Entendeu? Só cara maneiro, né? E a rapaziada coesa, né, irmão? A rapaziada coesa, a gente pensava todo mundo da mesma forma. Aí um colheia a informação, aí eu reunia todo mundo, a gente passava pro comandante, comandante pegava a equipe do dia e a gente ia operar. Aí recebeu uma informação lá no Parque das Missões, né? Fomos lá no Parque das Missões, era o Coronel Olaviano, tinha assumido o lado. Aí depois fui até comando geral, né, cara? Pô, excelente, cara. Excelente pessoa, excelente combatente, excelente, porra, irmão, humano, né, cara? Excelente, excelente, humano, né? Aí fomos, fomos checar essa informação lá. De praxe, balaria, papapá. Pô, irmão, eu vi a fuga dos caras, tinha um barquinho, um barquinho. Ficou um barquinho pra trás. Cheguei pro Igari, cara, sabe pilotar essa parada aí? Pô, não sei não, peraí. Vamos dar um rolé de barca aí. Pô, a gente tem informação que os caras escondem o bagulho atrás do aeroporto lá. E aí, vambora? Vambora. Pô, peguei o barco, né, irmão? Porra, aquela hélice assim atrás, né? Igual um ventilador, né? O bagulho... Porra, eu peguei aquela porra e fiquei dando... Círculo, né, cara? Eu não sei mexer nem... Um valão negro, filho. Dá na Bahia, se a gente cai aqui, Jesus, cara. Olha o Igari. Pô, chefe, encosta ali, por favor. Eu encostei, vamos trocar de posição. Falei, vambora. O Igari acertou a mão. Falei, pô, por que que tu não falou logo, cara? Pelo amor de Deus, cara. Aí, vambora, dois loucos, irmão. Dois loucos. Pegamos, tá, 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 tá. Falei, irmão, pega aí a Bahia de Guanabara aí, vai embora, cumpa. Vambora aí, jura pra mim, cara. Não sei se sou eu mais louco ou você, cara. Vambora. Aí, eu vi um barquinho. Lá atrás do aeroporto, lá. Vista aquele pontinho lá, cara? Vista que deu um barco. Vamos nele? Vamos. Vamos embora. Pegamos um barquinho e foi embora. Chegamos lá, a maré estava abaixando, o barco estava assoreado. Estava na parte assim da lama lá. Tinha um cara ali no barco. Cabelo de reflexo. Como diz o coronel Vinícius, atitude bandística, né, cara? Cheio de atitude bandística. Olhamos assim e falei, tá fazendo o que aí? O que ele fez? Nada. Não respondeu. Olhou pro fundo do barquinho, o barquinho dele. Aí olhou pra gente. E olhou pro mato. Mano, quando eu fui olhar pra dentro do mato, o que eu vi de cabeça, irmão, eu falei pro Gaara, sai daqui, cara. Sai daqui que nós vamos morrer. Sai daqui. Sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Eu falei pro pai, eu vim pra te ajudar. Já que tu não quer, pula dessa merda e vaza. Porra, vaza, 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 vaza. Ele pulou, irmão. Quando ele pulou, lama até o talo. Aí ele meteu no braço pra sair da lama, foi embora pra dentro do mato. Eu falei, os caras não vão dar tiro enquanto ele estiver na reta. Então é a hora de fazer o quê? Sair. Irmão, Maico é estratégico. Sai. Aí saímos. E agora vamos fazer o quê? E agora vamos fazer o quê? Tu vai me deixar aqui e você vai voltar. E vai pegar mais dois. E a gente vai cair pra dentro. Ele, porra, tu vai ficar aqui sozinho? Amor, vai lá, por favor. Deixa comigo, irmão. Deixa comigo que eu seguro essa bola aí. Vai lá, vai lá, vai lá. Aí ele, você é louco mesmo, cara. Não é possível. O moleque foi igual, porra, preocupadão. O moleque comigo, né? Ficou lá e pegou o Pacheco, o velho Pacheco. E pegou o Major, o Major Monteiro. Hoje é subcomunante do Bob. Aí, porra, fomos e marcamos. Eu falei, caralho, mano. Tem um acampamento ali, um acampamento. Aí ele, caralho, Pacheco, tu só mete a gente na furada, né, cara? Porra, tu viu mó cabeçada correndo. Acampamento, só nós quatro, cara. E agora? Eu falei, Gaara, tu ancorou o barco? Ancorei. Eu falei, irmão, acha melhor de buscar mais gente, não? Palma, Major. Porra, eu acho, né, cara? Daqui a pouco eu olho assim. Ele, Gaara, olha o nosso barco ali. Irmão. O barco não tava ancorado. O barco foi embora, ela amarela. Caraca, velho. Eu falei, irmão, o que tem pra hoje é isso aí. Vamos que vamos. Eu falei, irmão, vou... Quem achava que tinha que buscar a gente mudou de ideia na hora. O moleque queria entrar na água o caramba, cara. Porra, pra pegar. Eu falei, pô, tu tá maluco, cara? Tu vai morrer afogado. Ó, o maré é uma correnteza forte pra caramba, cara. Não vai chegar nele, não. Pode nadar pra caramba, mas tu não vai chegar nele. Aí, irmão, comi no cotovelo, fui chegando perto do acampamento. Falei, irmão, tira tudo com vocês, filho. Eu vou deitar aqui e o sol não me acerta. Pelo amor de Deus, né? Aí tá, beleza. Vamos embora. Aí o que tu falou, é confiança. Tu confia. Né? Aí eu fui andando. Porra, malona, Glauber. Porra, irmão, daqui lá pro final do teu corredor lá. Eu falei, que isso, cara? O que que tem aí dentro, cara? Aí eu falei, filho, assim, pra avançar. Os caras vinharam. Aí fizemos uma autoguardada ali, o caramba, observando mais do que tudo. Eu falei, vou puxar essa lona aí, irmão. Tudo maconha, velho. Tudo maconha. Mano, foi pesado, né? Porque a gente fez a ocorrência. Resumindo a ocorrência, pra não perder muito tempo. Aí, falei, chefe, tem que chamar o pessoal lá. Aí veio o coronel aviando. Entrou com o pessoal do BOP. Mas vocês conseguiram dar o bote lá e os caras? Pô, vazaram por dentro do mato, saíram pra outro lugar, foram pra outra favela lá. Nós não perseguimos. Ficamos dentro do mato. Por quê? Aí eu vou te falar o porquê no mato. Aí chegou a Federal, chegou um coronel da aeronáutica. Aí chegou todo mundo. Resumindo, quatro toneladas de maconha, 350 quilos de pasta base. A munição não teve como contar, foi pesada. Por peso, foi feita na Federal. Porra, fuzil pra caramba, meu irmão. Tipo assim, um porradão, enchendo assim, as viaturas todinhas, não deu. Tivemos que pegar aquela avan do paramédico, enchendo de tanta droga que tinha, cara. Que porradão que nós demos, meu irmão. Que porradão. O coronel ria, daqui a aqui, falou, cara, vocês arrebentaram com os caras, cara. Eu falei, poxa, cobra que não anda não engole sapo, né, irmão? Tem que andar, né? Porra. Aí ele, caralho. Aí eu falei, o senhor com a nossa amuleta da sorte. Ele, pô, que nada, não é? Eu falei, pô, o senhor está sempre com a gente. Aí fomos na Providência. Quem é que estava? Ele, uma tonelada de maconha. Mas aí, essa da lona aí, por que que estava ali assim? Escondido. Por quê? O helicóptero da polícia não pode sobrevoar. Espaço aéreo. Você não pode botar um drone. Espaço aéreo. Só chega ali de barco. Quem passa de barco? Só piscador. E o polícia não vai vir num barquinho pequenininho? Só doido, né? Dois polícia. Só doido, né? Em tese, não vai acontecer isso, né? Entendeu, meu irmão? Só gente doido, fomos lá, meu irmão. Bom, demos mó bingão, mano. Mó bingão, bingão. Caralho, meu irmão. Tá aí, rebentão. E em valor, cara? Tu tem noção? Na época, falaram alguma coisa? Se tem também, eu não me liguei nisso também, não. Entendeu? Porque, porra, tu falou em três toneladas de maconha, mais... Quatro toneladas de maconha. Quatro toneladas de maconha, mais... 350 quilos de pasta base. 350 quilos de pasta base. Pô, só aí, pasta base é... Fuzil pra caramba. Munição. Munição, munição então, filho. Ó, a munição tem que ser pesada, meu irmão. E os malucos meteram o pé, mano? Meteram o pé, mano. Largaram o pote de mel ali, o pote de ouro e tudo. Mas é o bop, né, cara? Os caras não vão bancar, não, hein, mano? É vida, né? Não vão bancar, não. Vai morrer, filho. Vai morrer tentando. E quanto mais tiro der, o bop vai pra cima, filho. E outra coisa, né, meu irmão? Eles estavam ali soberando, né? Soberando. Ninguém ia, né, cara? Não estavam prontos ali pra um confronto. Não, pô. Não, pô. Porra, como é que os caras do 15º vão enfrentar lá? Não tem como. Um gatzinho? Pô, já fui de lá, irmão. Pô, já fui de lá, pô. Pô, Pô, Pô,